Neste sábado, 11 da manhã, dentro do Trocando em Miúdos, Contraponto, um tema, fake news. Dois pontos de vista do professor Marcelo Marques, do curso de jornalismo da UFO. Pra mim, fake news não é notícia falsa. Fake news é notícia, informação falsa a serviço de alguém. E do professor José Magalhães, da Faculdade de Direito da UFO. Qual que é a função da fake news? É que a gente possa aprender a lidar com os fatos reais. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. Essas agências de fast checking, elas atuam, às vezes, reforçando as crenças das pessoas. Eu discordo, pessoalmente, porque quando essas agências utilizam os mecanismos, os softwares que estão disponíveis hoje, por si só já suscita certa credibilidade.